E aí delivery happiness foi não entregando felicidade para você esse é o mistralto cargos é serviço de Carga mistralto tá né porque tinha que no maravilhoso um você nem gosta né as caras nem gosta e eu estou estou contente com o filho e você me é por eu pedir a você para ser chefe e aí não sei cara desculpa e eleça a nossa popularidade vai subir como foguete eu que agradeço por poder ajudar você também satisfação eu estava querendo agradecer pelo ovo que você me deu ou seja o Togetic é fruto de um ovo presente da escala para eles a ele cresceu ele ele rachou e cresceu bem saudável maravilhoso com meu parceiro pokémon assim eu tenho uma ideia já é quase para entrar nas ideias certo como a nossa companhia está indo nós podemos entregar doces para todo mundo o mistralto cargos certo em nome do meio do serviço de carga né seja uma cidade que eu lembro agora a cidade é grande ideia como fazer isso mas o que nós poderemos como nós podemos fazer os doces e quem é essa pessoa beleza que eu quero estufrui mais uma vez com o pokémon master e quem é essa pessoa o que é que é o evento e palantar desde agora né em fevereiro já eu tô gravando em fevereiro já tá não gravei nesse que eu não sou evento não esse vídeo vai sair depois né gravado vou passar pela semana fora e isso é que pouca gente vê esses vídeos infelizmente mas é um vídeo legal que eu gosto de fazer tem gente que curte tem gente que vê né o mindset versus ultimamente né poderoso versus o último vamos ver essa história e no final vai ter o diálogo das entregas do Paraná Times Day desse ano eles fizeram diferente eu vou ser certo fiquei um pouquinho chateado mas um pouquinho contente porque vai ser mais rápido muitas vezes você entendeu nossa aqui tum 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 camada aqui está malo especial apple pie numa malo especial torta de maçã número 7 O que vocês acharam? Eu acho que é a sétima roupa dela. Depois de você aqui, vamos ver. Eu estou a mente. Estou... Kind of full around now. Posso dizer que eu estou um pouquinho correto agora. Então nós dois estamos... Ok, vamos comer a mesma coisa. Agora então... Então tem um pouquinho... Tem um pouquinho... Ah tá, é... Não é a roupa... Ela trouxe uma torta de maçã. O que você botou aqui? Ainda está muito poderosa... Hum... Hum... Esse ficou assustado... Hello... Hum... Que cheiro é uma coisa doce... É uma torta de maçã... É uma torta de maçã... Poderia pegar um pedaço, Mallow? Hum... Claro... Estou tentando fazer uma poderosa torta de maçã... Hum... Você quer doces para o Valentine's Day... Sim... Claro... Eu ficaria feliz... Me voluntariar... Que graça ainda, né? Cobra, menina... Pelo amor de Deus... Eu quero... Eu quero... Eu quero que alguém... Tente... Eu quero... Todo mundo... Prove, né? Minha poderosa... Torta de maçã... A você disse... Se a torta... Não era perfeita ainda... Será que eu consegui fazer a tempo, Mallow? Hum... Não se preocupe... Definitivamente... Irei chegar para a refeição... Até o Valentine's Day... Hum... Ela está pronta para ir... Hum... Muito interessante, né? Essa poderosa... Torta de maçã... Bem... Então... Aham... Você não vai... Não perca o seu tempo... Hum... Tempo tem filão, né? Quem é você? O colecionador? Eu sou o dono da... Popular... Shopping de sobremesa... Aqui embaixo... Estou com medo de você não... Ter o que precise aqui... Malão... Não entendi muito, mano... Estou com medo de você não... Não... Não queira estar aqui, né? Não esteja aqui, né? Porque... Porque... Porque é a sobremesa perfeita para a campanha da Alessa... É... O orgulho da... Da nosso shopping... A Ultimate Apple Pie... Ah, tá... A Ultimate Apple Pie... Seria poderosa... Contra... A Máxima, né? Vou ver se eu botar a Máxima... Muito Ultimate... Que já bem... Já estamos bem brasileirados, né? Um top de tudo, né? Eu como... Grande fã da Alessa... E absolutamente devoto a ela... Teve um sentimento... É... Eu sinto que você não pode nos bater... Eu diria se retirar... Eu diria pra você... Eu diria e você... Só pra... Nossa... Mas eu quero todo mundo... Tente em mim a tocha de maçã também... Dois candidatos... O que nós poderemos fazer? Deixa eu me ver... A Alessa sempre com uma ideia na mão... Tá... Tá esse frio todo, Alessa? Porque você tá de saia... Não é de saia ou bermuda... Sei lá... Complicado, né? Deixa eu ver... Eu tenho que comer... Para comparar as duas tortas... E ver qual é melhor... Então nós vamos... Nós precisamos de uma competição de cozinha... Achou... Sem chance... Sendo que... Já temos um vencedor óbvio pra mim, né? Ficou bolada... Mas se acontecer... Nossos votos empatarem... A verdade... Se nós não temos um outro juiz... Hum... Eu posso... Eu posso julgar? É tipo isso, né? Do nada... Do nadão... Chega ele... Sem participação nenhuma... Sem participação nenhuma... Em histórias de... Sobre Galália... Chega do nada... Paratá... Hum... Agora entendi... Agora tudo faz sentido... Vamos ver, né? Vamos ver se é isso mesmo... O que esse cara tá fazendo aqui? Do nada... Do nadão... É pra dar vitória pra Malow? Já vou adiantar, né? Que... Mas nessa história... O pessoal já tá... Chipando os dois... Vamos ver... Aonde... Chegou, né? Tô sabendo... Tipo assim... Cara... Você fica um dia... Sem ver nada... A história... Em algum momento das redes sociais... Um ponto forte da história aparece... Então não adianta... O juiz vindo de Galar... É realmente... Ele veio lá... Da... Da... Com Chichino... Do nada... Eu poderia... Me julgar... Oh... Mito... Você... Você é tão... Assim? Sim... Eu estava acampando... Aqui perto... Com alguns pokémons... Oh... Você sabe... Cada um... Sim... Eu cresci meu apopom... É... Com o Apple... Que o Vito me deu... Hum... Vito deu um Apple... Pra... Ela... Hum... 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 Então veja... A Lana já... Ó... Sacou na hora... Sacou na hora... Ou... Hum... Victor, sendo ingênuo. Ah, sim, não pensou nada sobre isso. Ah, me dá tiação não, viu, me dá tiação não. Eu dei porque eu sei que a Malo cuidará muito bem do Apple. Cuida, é, cuida, lógico, pô. Ah, vergonha. Ele não mordeu. A Malo é sensacional dessa coisa. Rumores? A outra, mais lerna disso tudo. O que você tá falando? O que o homem também, ninguém pescou. Ah, não se preocupe com isso. Já caiu, já falhou a armadilha. Chateada, chateada. Ai, a Malo chateada, Vitória, Vitória. Ai, Vitória. Sobre os juízes. Esse é o rumor, gente, que quando você dá um Apple pra alguém, você pode tá afim da pessoa. Ou você gosta muito da pessoa. Então, tem esse rumor aí. Só a Lana pegou. Só a Lana pegou. Talvez não pareça, mas eu gosto de cozinhar. E eu tenho um bom senso de paladar. E, é, ingrediente de qualidade para brilhar. Qualidade dos ingredientes para fazer brilhar o cano que ele faz no acampamento. Hum, já foi acampar com o Vitor e provou o cano do cara. Ah, danada. Esses dois, esses dois aí. Hum, ok pra você, escala. Muito obrigado, cachorro, parçom. Voltei. Sim, parece bom pra mim. Obrigado. Obrigado, será uma honra. Do nada o cara aparece, ou seja, tava de butuca. Só vendo. Hum, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Eu não tenho favoritos, claro. Vou jogar MP justo. Aham, é justo, porra, é justo. Concordo, a justiça é pura. Mostra a harmonia entre... Melo e Apple Pong. O que cresceu do Apple? Não tenho parcialidade, mas já tá... Já tá... Dando a torcida pra Melo. Tá certo, eu definitivamente queria fazer a perfeita, mais poderosa... Ah, agora, com amor... Com amor envolvido, não tem como ela errar o Apple Pong dela. Grande, Melo. Oh, você está pegando fogo. Sugiro que você retire pra se salvar a si mesmo do lançamento, mas... Até lá, né? Sayonara. Falou coisas inapropriadas, assim, né? Melo e Lejador. Mano, cheio de energia. Certo, tudo bem com ela. Vitória. A Lana preocupada. Fala Vitória porque na tradução portuguesa ficou Vitória, né? Não gostei muito, não. Gosto da Lana, mais ou do quê? A Lana Del Rey. Todo mundo aí, ó. Fazendo filo, até a... Me fala. Até a turista. Então, não. Quantas pessoas. Nós estamos aqui para... Só para ouvir mais. Nós não vamos mentir. Que ele é para pular em paz. Alô, lá. Quem complementou? Quem está aí complementou? Serena e... Selene e Hélio. Ah, todos aqui vieram para alguma... Estou aqui para o pé, Marlon. Sim. Competição. Vocês dois estão... Pronto? Sim. 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 Está bem grush. Está macio. Eu não sei. É coisa de... Realmente, né? Eu acho que é fofa. Uma torta cremosa, né? Parece crisp, né? Por fora. Perfeita, né? Está descrevendo coisas aí que eu não sei. Desculpe. O Chuck Beach. Está rico. Tem creme. Muito balanceado. Muito doce. Eu acho que tudo tem alta qualidade. Engenharia de qualidade. Usado nessa torta. Trouxe ela só... Trouxe ela só todo o potencial. Para ficar saborosa. Precisamente. Todo o nosso shopping é de alta qualidade. Somente usar ingredientes caro não faz ser bom. Como ousa. Diz pra você, todo mundo, nós temos uma alta qualidade. Nossa chance de nos bater é zero, criança. Como eu disse pra você, o porquê. Nós temos o Seabold, o lendário chefe, do nosso lado. Ah, está de sacanagem. Só tem ele de chefe. Só tem ele de chefe. Agora é tua obrigação a vencer ele. Tua obrigação. Obrigada. Tua obrigada. Uma das piores unidades aqui dentro do jogo de Carlos. Exagero, não. Tô zoando. Tem coisas mais piores. Mas... Mas tá aí. Aí... Nem lembro qual que é. É, agora é isso aqui. Prontos para cozinhar. Porra. Malo versus Seabold. Seabold. Aí é covardia. Mero seus amigos estão trabalhando para aprimorar a torre de maçã. Como isso. Comparação Ultimate Fan está ainda. Eu vejo. Como eu posso vencer a cozinha... A cozinha... O prato dele. Que ter... É... Que é o interesse que eu te deixe, né? Eu me tornei chefe aqui nos papéis desafiar meus limites. E completar um pedaço da arte. Eu sabia que o lendário-chefe de Carlos está ajudando eles. Eu estou maravilhada se eu pudesse... Fazer o que ele disse e sair. Isso eu não gostei, Malo. Não? Ah, ela ficou bolada agora. Então... Então o que se o nosso oponente, o lendário-chefe, está convencido de desistir? Ela quer que a Malo faça a torta para o Vitor. Sem dúvida. Não importa qual fome nós temos. Você irá... Irá desafiá-lo na... Com a nossa comida. Onde está a Malo energética que nós conhecemos? A Lola... A Lola é muito boa, cara. Está certa, Malo. Eu respeito a sua paixão como chefe. E por que estou entretenido com você e sua família com uma mágoa? Então... Sua paixão, quando inflamou, né? Podemos ajudar a superar o Seibold. Lama, que algo. Sua cozinha especial, Malo. E alguma coisa somente você pode fazer. É verdade. Não importa o que eu estou enfrentando. Eu vou fazer... Com as receitas especiais. Obrigado a vocês dois. Olha o Eppleton. Eu tenho uma ideia. Vai usar o Eppleton. Dê-me suas mãos. Vai pegar pedaço do Eppleton. Vai fazer Engenharia Reverso. É isso aí, ó. Vai pegar as maçãs dele aí, ó. Vai fazer Engenharia Reverso com a Eppleton. Já que ele tem Recouver, não tem problema. Ele se recupera. Eu estava preocupado em vir e ver se a Malos está capaz de fazer a torta dela. Mas eu acho que tudo bem com ela. Estou animada para ver que tipo de play ela pode fazer. Que tipo de torta de maçã ela pode fazer. Brabem, Brabem. No dia da competição, Malos e seus amigos chegaram na final da competição, né? Se eu vou... Não esperava ter que competir com você agora. Mas como chefe, eu não faço... Ele facilita para você. Mas se eu vou... Comador sem capacidade, né? Isso. Você pode escolher. Vai primeiro ou depois, maluco? Eu vou primeiro. Vou mostrar a vantagem, porque... A fome é o melhor tempero, mas... Não me importa o caminho. Uma deliciosa e poderosa hipócrita não será influenciada por isso. Nossa... Nossa determinação. No olhar dela, o Seibold ficou assim, impressionado. Eu não poderia concordar mais. E o juiz começou, né? Os três juízes. Pelo juízo, essa é a Ultimate Apo Pair. Perfeita. Perfeitamente com a ajuda de Seibold. Por favor, provem. Eles comeram. Eu sei que torta, que eu não vi torta nenhuma. Nem para mostrar uma mesa com torta. Tão saborosa. Eu nunca tinha visto algo como esse antes. Perigosamente gostosa. Eu não consigo parar. Essa é a Chef Seibold. Eu te medi pro pai. Então, mas uma mesa, né? Podia botar uma mesa com as torta, né, cara? Pô, Dena. Esse cara é minha vez. Se divirta com a poderosa Apo Pair. Mas no inglês mesmo, de propósito, tá? É mais fácil falar da Apo Pair do que torta de maçã. Na minha mente aqui. Apo Pair, Apo Pair. Agora, por isso que a medalha é Apo Pair of My Eyes, né? A torta de maçã dos meus olhos. Danado! O caminho do chefe. Agora, né? Provar uma torta de maçã invisível. O juiz deram motivação de maçã da Malon. Malon e Pou Pair. Interessante. Ela tem um... Um dado refrescante, né? Me acertou. Sério? Um doce bem... Coração, né? Por quê? Uma fila de sabor e alguma coisa tão diferente. É que é metade... Ah, tá. Ela fez meio a meio. Outra metade... Eu só esqueci o que é agora, cara. Outra metade é doce. Tipo assim, acho que... Não era azeda, né? Não é salgada. Acho que não é salgada. É tipo isso. Você talvez usou... As duas maçãs... Ah, tá. É isso mesmo. É azeda. Ela usou as duas maçãs da Apple. É azeda e a doce. Que evolui o Apple, né? A doce, a maçã e a outra maçã. Você está correto? Sim. A ideia veio... Quando eu li pro Apple Toon. E o Apple Toon parece feito agora, né? Ele comeu uma maçã doce. Mas eu vi também que ele evolui pra alguma coisa. Se ele comer a tarta ou o peito. Todo mundo fez sua própria preferência. Então... Nós pensamos em fazer... Que pode ser diferente pra pessoa de pessoa. Então eu pensei que poderia fazer... Uma Apple Toon que mais pessoas pudessem gostar. Sabia que você ia perder. Tentar uma coisa... Fora da caixinha. Agora, Elissa... As duas tortas estão maravilhosas. Quando vende comida... As pessoas gostam de coisas diferentes. Eu posso decidir... Melhor do que a outra, né? Então... É a hora que nós temos que escolher. A poderosa... A poderosa Epopeia... Da Malo. E é... O quê? Sua ideia de incorporar as duas... As duas doces... E... Tá bom? Foi brilhante. Você procurou muita informação... Do Amplen, né? Obrigado. Eu acho... Acho que todo mundo... Tem muito... Decidir, né? É doce... Forçou gado. Você pode decidir, né? É perfeito... Com a nossa meta, né? Você conseguiu, Malo? Sim. Estou impressionado. O quê? Impossível. Nós temos o melhor... Achei os melhores ingredientes. Não podemos perder. Eu não aceito esse resultado. Essa competição... Foi injusta, né? Deixe-se. Que tolice. Nosso trabalho incansável e fazer... Maravilhosa, né? Irá desaparecer... Um sinal tão... Diversão, né? Esse... É a vida de um chefe. Nós estamos distraindo com a qualidade... Da cozinha. Consideramos o coração das pessoas... Que estão provando. Porque você não aceita a razão... Nós podemos ir para o próximo passo. Ah, me desculpe. Para cumprimentar... Poderia provar? Só ir para o pai, Malo? Sim. É claro. Claro. Subrax. Vejam. Realmente é um pedaço de arte... Que não pode ser replicado. Obrigado. Vai roda para a cozinha até o fim, Malo. É uma honra batalha com vocês, seu bom dia. Ele tenta ser o mestre. Um dia, né? O mestre aceito. É, ele sempre... Ele existe nesse jogo para perder, né? O que eu percebi. E o topo como chefe. A única vez que ele ganhou alguma coisa... Ganhou não. Porque nem teve disputa. Foi o jantar... De Natal de 2019. Então, olha lá. Aqui, por exemplo, tem uma mesa, né? Montaram uma mesa de chá. Pegaram a mesma coisa de chá... Só mudaram as pessoas. Tá? Evento de chá. Depois você... Põe lado a lado. Ah, esse papel é tão popular, Malo. Todo mundo está feliz. Tanto que é chique. Pra ver, o vídeo está longo. Mas eu vou até o final. Graças a vocês dois. Está popular, né? O serviço de carga. Tão doce. Mas tem mais de um lado saboroso. Eu comei tudo junto. É perfeito. Uma incrível torta de maçã. Todo mundo, né? Gostoso. É. Olha lá. Olha o print deles dois juntos ali ainda. Anda, pegou os dois juntos. Brabo demais. Brabo demais. Cara, diria que fosse o final. Se eu não fosse trazer isso aí, ó. Vamos lá. Primeiro, acho que é a Malo. Valendo gema. Eu queria o presentezinho, né? Mas não vou ter essa sorte. Tá, eu estou full. Se eu for para a Malo. Estou contrando com ela. Olha o que ela está full. Está certo? É, só ir para o papel estar realmente gostoso. Não aproveito, eu posso dizer, né? A ideia da torta é maravilhosa. Claro. Estava confiante com isso, né? Muitas coisas aconteceram para esse caminho, mas... Todo mundo se divertiu. Deixa eu te dar uma coisa... Então, vou lhe dizer... Vou lhe dizer antes. Um dia eu quero... Eu quero trazer a minha família para o restaurante. Então, eu acho uma coisa boa com o meu pai, meu irmãozão, né? Cozinha lendária, né? Você quer ter um restaurante? É, obrigado. Estou com fome mesmo. Você está com fome? Deixa eu me ver. Somente comer um pedaço pequeno, né? Compartir com todos os amigos. Mas porque você... Você tem muito melhorar meus amigos, né? Certo que eu estou com fome? Nesse caso, eu irei fazer uma torta com a amiga. Chamou para fazer, eu vou para a torta com ela. Você gosta do... O Vitor gosta de você, cara. Está preparado, né? Vamos preparar, vem. Vou chamar o Vitor, calma aí. Vitor, vem cá. Agora é foto. Eu acho que pode ter um beijo. Vai tornar... Maravilhosa memória. O Vitor, cara. Maneiro, 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 maneiro. Fazer as pessoas dar print. Mas não precisa. Data Mining já compartilhou essa imagem. Só 10 gemas. Isso tudo para 10 gemas. Tá bom. Vamos continuar aqui. Agora com ele, senhor. Fica muito sentido, porque o Vitor ficaria muito mais interessado nisso aqui, né? Do que eu. Mas eu entendi, né? Isso aí é para... Para japonês solitário. Um grande fã, né? Agora quem é grande fã de quem? Depois das vezes... Acabou, né? Cheguei para ele. Mas parece nervoso. Essa foi muito boa. Cheguei a semana louraça dessa. Modelo complicado, né? Tem que ter confiança. E Cristofu, não importa. Está tão tarde. Ah, um beijo. Você está triste que o batalhão de Deus está acabando, né? É. Não sabia. Senti a mesma coisa. A torta de maçã da Impa foi muito boa. E a campanha foi realmente boa, né? A escala está muito feliz, né? Eu sei que você gosta da escala. Isso que importa, né? É a escala feliz. Isso é para a verdade de fazer uma memória para nunca escalar. Esquecer. Você vai fazer alguns doces? Minha, atualmente... Estou ocupado com muitas coisas, né? Então... Não tem chance de fazer doces. Calistofu. Você pode guardar uma coisa para mim? Eu quero dar isso para você. Por favor, se tira isso. Ah, para mim? Um chocolate. O que você que fez? Você precisa pôr mais esforço, né? Você precisa pôr todo o seu esforço. Mas eu não poderia comer tudo sozinho. Poderia compartilhar com alguém? Está memorando o fim. Agora faz sentido. A caixinha foi o que dei. Agora, em vez de ganhar presente delas, eu fui até elas e... presenteeis, né? Está bom. Pode guardar para a escala. Tudo bem. E é isso, gente. Agora acabou. Agora acabou. Sei que o vídeo foi longo. Só valeu... 20 gemas. Mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. E fui. Fui. Trago demais.